A Mata Sangra Eles destroem a natureza Tiram a vida dos protetores da mata Pode salvar Mas a Mata não dorme E começa a caçada Para vingar os seus protetores Eu te matei! Eu te matei! Folha da Mata Uma produção de Cine Imaginário É Issacar Filmes Um filme de Emílson Issacar Um filme de Emílson Issacar Filmes Um filme de Emílson Issacar Filmes Um filme de Emílson Issacar Filmes